Música Música Nada igual ao Senhor Não se faz no seu olhar O meu universo se for ver Que a luz fosse o meu olhar Teologia vai te explicar O que me vem a nos passar Pode não ter o que ser Seja o meu Deus A minha casa E eu Tão pequeno E fraco E o meu coração O silêncio O seu encontro E as forças Será que eu tenho Poder 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 Música 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 Música